Não, 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 tô falando, eu tenho muita, muita, muita sorte, eu acabei de girar nada mais, nada menos do que o que é, do que viram, mano, viram, e o pior é que eu sabia que ia girar, tipo, vem, eu já sabia, Sabe quando você sente, velho, eu já tirei Dragon, eu já tirei Rumble, já tirei Doris, já tirei Buda, eu sou a pessoa mais fortuna desse jogo, mano, e daí, tipo, eu vim correndo pra cá, porque meu pvp tava óbvio, porque eu vou dar pra quem? Dando mais, nada menos do que o Murilo, ele quer muito, tá vendo, e eu dei Fênix pra ele também, eu tinha girado Fênix, eu dei aí pro Fênix pra ele, mano, eu sou, eu sou a pessoa que mais tem sorte nesse mundo, mano, Eu sou a pessoa, mano, tem gente aqui perto, dá pra ver se vai vir, eu não quero que ela me mate, meu pvp tof, gente, tipo, Vena, mano, quase que eu comi, eu não quero comer não, ela não, para mais, o Murilo vai chegar daqui a pouco, será que, ah, o negócio é tiro, aí, oi, Skyven, Então, eu vou dar frita pra ele, será que é ele? Não sei, eu não vou passar pra ninguém, que eu tô com o Veno, se o Murilo tá me matando, meu pvp tof, Ah, o carinha tem veno, eu tenho que ficar escondido, eu vou ligar pro Murilo aqui, ah, mano, eu vou ligar aqui, ah, Alô? Alô? Alô, eu tô no meu templo, cadê tu? Mano, essa é muita sorte, né? Cadê ele? Mano, eu sou muito certidosa, mano, 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 Ai, ai, eu sou uma pessoa mais certidosa do mundo, mano, girei drag na semana passada, mano, Sim, 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 mano, eu sei, sim, sim, eu sei, eu não queria falar aqui, cadê tu? Mano, eu girei Veno, mas que... Sorte. Tá, 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 tá. Vamos lá. Ai é só, ai é só. Semana passada foi Dragon. Porra, vai perfeito off. Vai perfeito a 1. Vai perfeito a 1. Vem cá, vem cá, vem cá. Me enganei, cara. Ok, ok, ok. 1, 2, 1. Pose pra foto. Não reclama. Não reclama. Pega. Pega. Eu já tô de light. Vaza, mãe. Não, o Alfa é meu melhor amigo. Não, o Alfa é meu melhor amigo. Não reclama. Mara. Ah, tá, 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 tá. E aí E aí E aí E aí Pegou? E aí Que bom e que coisa Ah, não, não, eu corri errado Matar moleque agora Moleque fraco Não tanto é Ah, não Ah, não, mano Ah, não, mano Que sorte Ah, ele saiu É que ele tá no celular, ele nem tá aí em casa Enfim, gente, o vídeo é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau